DCE da PUC promove mais um trote solidário com doação de sangue. Esta é a terceira edição do trote solidário promovido pelo DCE da PUC Goiás. Ao invés de brincadeiras constrangedoras, os universitários doam sangue para salvar vidas. A intenção do trote solidário é justamente promover a integração entre calouros e veteranos, demonstrar que a universidade é um espaço que acolhe os alunos e incentivar também a participação social. Nesta edição, as doações estão acontecendo no Hemocentro do Hospital do Câncer Araújo Jorge e na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O pessoal do Centro Acadêmico de Medicina, que desenvolve um trabalho de estágio e acompanhamento aqui, nos procurou e falou que o pessoal da Santa Casa, os estoques estão zerados e nesse período de pandemia, o número de doações reduziu drasticamente, então nós resolvemos também ampliar o trote, além de fazer no banco de sangue do Hospital Araújo Jorge, trazer também para o banco de sangue da Santa Casa. A superintendente-geral da Santa Casa agradeceu o gesto da galera e pediu apoio da população para aumentar as doações. Queremos aproveitar a oportunidade de convidar toda a sociedade civil organizada que possa fazer essa doação, que procure o banco de sangue da Santa Casa. Agradeceremos muito. O banco de sangue do Hospital Araújo Jorge recebe doações de qualquer tipo de sangue, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. O endereço é a rua 239, número 196, no setor universitário. O telefone para contato é 3243 7031. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto